Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Última Edição, programa que apresenta alguns dos principais destaques da edição de Veja, que já chegou à sua casa mais cedo, nessa semana de feriado de Páscoa, está disponível nas bancas de jornal e também nas plataformas digitais. Aqui do meu lado é o Augusto Nunes. Augusto, tudo bem? Tudo bem, Silvio. Bem-vindo, hein? Pois é, férias são boas, mas acabam, né? E acabaram justamente numa véspera de feriado, mas vamos lá. Augusto Nunes, bom, vamos começar mostrando a capa mais uma vez, mais uma semana. Veja, tem uma informação exclusiva, uma capa exclusiva. Você acompanha aí na sua tela o plano secreto de Lula para evitar a prisão, pedir asilo à Itália e deixar o Brasil. Augusto Nunes, a reportagem do Robson Bonin, lá de Brasília, informa que está em elaboração um plano sigiloso para evitar que Lula seja preso. O ex-presidente se refugiaria numa embaixada em Brasília, de preferência a da Itália, país do qual sua mulher, Marisa Letícia, e os filhos, os lulinhas, têm cidadania e pediria asilo, apresentando-se como um perseguido político, Augusto Nunes. Olha, como é publicado pela Veja, eu acredito, porque a revista não errou nada até agora. Mas é outra prova de que esse pessoal do poder aí está transformando tudo em chanchada, né? Imagina, o Lula numa embaixada, ele vai lembrar o Manuel Zelaya, aquele que caiu, foi afastado da presidência de Honduras e ficou numa embaixada brasileira em Honduras que acabou transformada em pensão. Ele ficava lá, ficou um tempão, depois foi esquecido e continua fora da presidência e da política. Imagine o Lula se apresentando como perseguido político, numa democracia que é governada pelo partido dele. E ele vai lembrar quem? É Henrique Pizzolato. Muito bem lembrado. É Henrique Pizzolato do Petrolão. É o Henrique Pizzolato do Petrolão. É isso. Eu acho fantástico esse furo da revista Veja e mostra que realmente o Lula está disposto a tudo. Ele só pensa em escapar da cadeia. É verdade. Augusto e também, eram quatro possibilidades, a reportagem mostra que eram quatro possibilidades de destino. Você tinha Cuba, evidentemente, você tinha a Venezuela, evidentemente, a França ou a Itália. Eu fico pensando, quando eu lembro da Venezuela, naquela história do Delcísio, de mandar o Cerveró num veleiro para a Venezuela. Que coisa... Eles são bons de roteiro, de rolho de anos. Como você lembrou bem, quando a gente começou a conversar, que antes de entrarmos no ar, é difícil reconhecer o Cerveró. Ainda mais num veleiro. No caso do Lula, seria sensacional. Ele velejando. Ele não gosta de muito trabalho. E veleiro dá trabalho. É. É tragicômico, né? A gente ri, mas é trágico. É isso. Só para apenas pincelar aqui, Augusto, com você um pouquinho do que é essa reportagem, a Veja dessa semana tem um longo, um longo material, um vasto material político, né? Contando tudo o que aconteceu também nessa semana turbulenta em Brasília. Mas, muito bem, na quarta, dia 16, enquanto o país ouvia as gravações históricas, vamos dizer assim... Mostra uma alma escura, né? Dilma, pois é. Dá seita. Bom, 15 minutos ali do Palácio do Planalto, o embaixador da Itália, né, Raffaele Trombetta, promovia um jantar para 40 convidados. Entre eles, obviamente, aliados do ex-presidente. E é dali que nasce a ideia da fuga para a Itália. Que maravilha. Temos a participação do embaixador da Itália. Então é foto dele. Vamos aproveitar, vamos mostrar na página. Uma foto desse senhor, o Raffaele Trombetta. Não, no caso aí você vê o Nelson Jobim e o Sigmaringa Seixas, que são aliados do ex-presidente. E autores do Planalto também estão. Esses são os artífices, né? Bom, e aí você vê, olha ali. No destaque, aquele é o embaixador da Itália. Isso ocorreu no dia que a Dilma... Como é que é o nome dele? Raffaele Trombetta. Trombetta é ótimo. É, no dia em que a Dilma faz ali o seu pronunciamento, que diz que o que aconteceria no país seria um golpe. Ele está ali sentado. Adivinha fazendo o que, Augusto Nunes? Aplaudindo. Batendo palma. É, rô. Batendo palma no primeiro comício da história promovido no Planalto. Pois é. Bom, seguimos, Augusto. Como eu disse, foi uma semana pra lá de turbulenta. E a edição traz um material sobre isso. A próxima reportagem que a gente vai destacar, que faz parte desse pacote, se chama Contagem Regressiva. Bom, aí é auto-explicativo esse título, né? Não precisamos nem dizer... O impeachment está cada vez mais perto. E aquele discurso da Dilma de ruptura institucional. Reportagem vinculada a outra revelação importantíssima que está na primeira parte, que é o... Na primeira ou nessa? É a delação premiada, o acordo de delação premiada do Marcelo Odebrecht. Na sequência a gente mostra também a página agora. Vamos mostrar a página do Marcelo Odebrecht, chamada, intitulada Capítulo Final, porque Contagem Regressiva. Marcelo Odebrecht está fazendo um... Está negociando os termos de um acordo de delação premiada, Augusto, e... Sobre quem ele vai falar? Pois é, né? Lembrando que era um dos principais frequentadores do Palácio do Planalto quando o Lula foi presidente, né? O Marcelo Odebrecht era... Como o Bunlar, praticamente tinha acesso... Não precisava nem preencher nada. Ele está em todas, ele está em todas, ele vai falar de palestras, do Lula, ele vai falar do sítio, ele vai falar do triplex e de comissões envolvendo obras em países africanos. Exato, ele tem tudo aí para implodir de vez. Claro. Bom, não sei, mas vamos dizer assim, olha, como é que a colaboração definitiva foi isso, foram esses os termos utilizados pela Odebrecht. Exatamente, nenhum exagero. Agora, vamos aguardar. Augusto, vamos apresentar como a gente sempre faz uma reportagem ali um pouco mais leve do grande lançamento do cinema nessa semana, o duelo entre dois grandes super-heróis, Batman e o Superman. A reportagem, o belíssimo texto da Isabela Boscovi chama Quarteirões Arrasados. Vou ler aqui um trechinho que diz, há muito do caos artificial típico de filmes de super-herói em Batman versus Superman, A Origem da Justiça. Mas o filme explora também uma ideia sagaz, a de que a paranoia e a desconfiança podem gerar monstros ainda piores do que os seus temores. Augusto, você gosta de... Isabela é ótima. O texto é uma delícia. Você gosta de quadrinhos? Você gosta de super-heróis? Eu li muito, agora menos, mas a esses filmes eu assisto sempre. A trilogia do Batman, aliás, é muito boa. Acho fantástico. Acho que é impressionante a permanência deles. Sobreviveram com muita saúde, esbanjante saúde a várias gerações, sucessivas gerações, sempre com o mesmo fascínio. Eu gosto da crítica da resenha, da Isabela, porque ela gosta também disso. Ela mostra o charme que tem esse tipo de história. Quer dizer, cinema é a melhor diversão. É isso. Exatamente. Não dá para você ficar pensando nesse caso. Agora, é fascinante a ideia de opor um ao outro. Teremos um combate entre o Batman, que tem 76 anos, nasceu em 1939, o personagem, e o Superman, que tem 77 anos. São setentões espetaculares. Muito bem. O Batman, que é o personagem, quem estrela ele é o Ben Affleck. Muito bom, Augusto Nunes. Muito obrigado. Prazer ter você de volta. Aqui estou. Soldado no quartel, Augusto. Maravilha. Segunda-feira de novo. Muito bem. Esse foi o Última Edição. Uma ótima leitura para você. Um bom feriado de Páscoa e até mais. 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 Tchau. Obrigado.